Eu vou dizer, você tá beijando a boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá aqui no dia do sapato que é toda lua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar mas nunca mais ser eu Ele tá no meu lugar mas nunca mais ser eu Ele tá no meu lugar mas nunca mais ser eu